Amor, és tu, ia, 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 ia Vamos ver Como é que eu vou chamar você? Diogo É É, meu amor, é um nome bonito, é um nome muito bonito Diogo Você gosta, gosta, meu filho Quero levar tudo, Sônia, para deixar definitivamente este lugar Posso voltar, mas só de visita, mas dormir nunca mais Parece uma decisão excelente Sônia Tá bem, mamãe O que foi, vamos logo, já estamos há horas arrumando a mala Você para em cada coisa que encontro e assim não vamos sair nunca Olha aqui, gosta? Sim, são muito finos São os seus Ai, mas Olivia, eu não posso aceitar São muito valiosos e eu... Gostaria que você colocasse para ver como é que fica Anda, põe logo Está linda, hein? Não seja teimosa, ficaram muito bem É Que maravilha São lindos Sônia Obrigada por tudo Foi uma grande companheira para mim Está bem, mamãe, o que foi? Não vai ficar chorando agora, por favor Não, não, eu não vou chorar, você não vai me ver chorar Não vou chorar, meu filho, não vou chorar Espere, Davi Só falta me despedir de algumas amigas Você vem comigo, Sônia? É claro Bom dia Ou vai, doutor? Quer dizer que pensa vir e ir embora sem se despedir de mim, né? Doutor, o senhor sempre brigando comigo, claro que não Eu achei que o senhor viria para me acompanhar até a porta É claro que sim, pode contar comigo É, Sônia, vamos até o quarto da Luz Escute, meu amor, termine de arrumar a mala e nos encontraremos na porta Sim, mamãe, está bem, eu vou logo Tudo certo, então? Felicidade, doutor Eu realmente me sinto muito contente com a recuperação da mamãe E tenho toda a esperança de que continue assim Ah, eu também, Davi Escute, ela está muito melhor, mas não podemos descuidar dela É importante que sua mãe continue fazendo tratamento terapêutico Fora disso, vida normal, entendeu? Olha só, eu estou certo de que ela com você vai se sentir muito melhor Eu espero que seja assim, doutor Senhor Clemente O doutor Braulio está aí fora e quer falar com o senhor E quem é o doutor Braulio? Bem, o senhor vai me desculpar, mas o doutor Braulio tem alguma coisa a ver com a senhorita Gabriela Soares Está bem, mande entrar Com licença Com licença Eu creio que já nos encontramos no tribunal O que quer, doutor Braulio? Senhor Clemente Ontem, às onze e quarenta e cinco minutos A minha cliente, Gabriela Soares Deu a luz a um menino Sim Quatro quilos e seiscentos E macho Eu posso afirmar que é macho Doutor Braulio A relação de trabalho entre a senhorita Soares e esta empresa terminou Portanto, não entendo Senhor Clemente Com o devido respeito Minha cliente, Gabriela Soares Diz que esse varão Com grandes atributos E quatro quilos e seiscentos É seu filho Isso é uma farsa Diga a essa mulher Que eu tenho um limite Que acabou Que não acredito em chantagens Olha, eu não sei quem é o senhor, doutor Braulio O que posso lhe dizer é que ela se enganou de pai Esse menino É filho do cúmplice dessa mulher Do meu ex-piloto E se essa senhora Deseja uma caridade Um donativo Que se dirija à Fundação Clemente E não a mim Senhor Clemente É sua palavra Contra a dela Doutor Braulio Ela está na prisão Olha, doutor Braulio Eu acreditei nela Doutor Braulio Estive a ponto de convocar a imprensa Para dizer que ela era inocente Doutor Braulio Eu já estou farto de infâmias Portanto, não tenho mais nada a dizer Senhor Clemente Até onde eu conheço um ser humano Neste momento O senhor está equivocado Até onde sei O senhor acaba de ter um herdeiro Seu primeiro filho Já disse tudo, senhor Clemente Já escutei mentiras suficientes Doutor Braulio Como se chame Me espanta Que um advogado Que um homem da sua idade Se preste a semelhante chantagem Mas está enganado Já aprendi A lição de Gabriela Soares Portanto, qualquer coisa Sobre essa ex-empregada Desta empresa Pode tratar com os nossos advogados Ou com a polícia De acordo, senhor Clemente Foi como a senhora disse Que bom que você esteja bem Que menino mais lindo É Se parece um pouco com meu pai Os seus olhinhos E o narizinho É muito cedo Para que se pareça com alguém Eles só se parecem Com outros bebês Ah, esquecendo, Gabriela A enfermeira-chefe Me deu isso Para você preencher O que é? É que você vai ter que botar Os dados sobre o bebê O nome dos pais Dos pais? É, por aqui vamos elaborar Tudo o que for necessário Para o registro de nascimento Do menino Enfim Que nome você vai lhe dar? É, Diogo Diogo de quê? Diogo Só Diogo E o sobrenome? Não me diga Que ele vai se chamar Diogo Nada mais O sobrenome é o meu Diogo Soares Tá certo E o sobrenome do pai? Qual é? Não sei Não, eu não sei Gabriela É preciso botar o nome do pai Nesse menino Não Gabriela, por favor Não importa É de pai desconhecido Além disso Ele tem a todos nós A minha família A mim A minha mãe A minha irmã O meu irmão A minha amiga Nelly Ele tem a todos nós Berta, minha vizinha A dona Matilde Vitor, o dono do bar Ele tem a todas essas pessoas Todas são os seus pais Mas é preciso botar o nome de um pai Pode deixar em branco Ponha Pai desconhecido Ponha Gabriela Soares se negou a dar o nome do pai Ponha isso Ponha qualquer coisa que tiver vontade O que quiser Quando o pai é desconhecido Se põe Mãe Solteira Pois muito bem Ponha isso Ponha Mãe Solteira Ponha isso Esse cavalo não está mal Claro São 30 mil dólares por pata E vai comprá-lo? Não Já comprei Qual vai ser o nome? Não sei Foguete Bala Alguma coisa que sugira rapidez Hoje de manhã Eu passei pelo escritório É, eu saí Problemas com o advogado de Gabriela Soares Ele queria o que? Dizer que ela Que ela Que ela teve um filho Como é que é? Isso mesmo Mas o que queria? Foi me dizer que esse filho era meu Para tirar dinheiro de mim E por isso você veio ao hipódromo? Não, eu vim ver o cavalo Oi E quem é? É a filhada do Aderbal Está passando uns dias aqui Como vai? Sr. Joaquim Mendonça Vice-presidente da minha empresa E meu sócio Encantado em conhecer o Sr. Mendonça Encantado Meu padrinho Aderbal me falou muito do senhor Ah, é? Mas que bom Bem, agora vou deixá-los Não esqueça da reunião na casa do ministro, ouviu? Claro, às oito Às oito Não me diga que o espantei, Sr. Mendonça Não, não, absolutamente Já estava indo mesmo Olha É... Traz de forma Foi um prazer Igualmente Sempre sonhei em conhecer um homem de negócios no hipódromo Eu juro que tenho loucura por cavalos Como soube que eu estava aqui? Liguei para você Por quê? Porque se um homem me beija à noite Ligo para ele de manhã Escute, Eleonora O que aconteceu ontem Eu não quero falar o que aconteceu ontem Mas eu sim Não sei por que fiz aquilo Deve ser porque me sinto Sozinho Me sinto muito sozinho Neste momento eu estou me divorciando de minha mulher e Estou mal Me sinto mal E quando a gente se sente mal, comete erros E ontem à noite foi um erro Isso é mentira Que necessidade você tem de me dizer essas coisas? Escuta aqui, eu não estou te pedindo nada Eu não quero enganar você Aprendi isso na vida Me custou o que estou vivendo Me custou o desprezo da Leila Uma crise na empresa Me custou um escândalo policial Eu não estou brincando, menina Além disso, você é a filhada do Aderbal E ele é meu amigo Você é a filhada da Margot E ela é minha amiga Nos reconciliamos depois de seis meses de afastamento Você não significa nada para mim É bom que saiba disso Portanto, não me procure mais Não entendo Você é grosseiro Sim, sou grosseiro sim Porque digo a verdade Procure a sua vida, menina E a sua vida não tem nada a ver com a minha Tito Adeus Tito Adeus Senhora diretora A senhora não vai acreditar porque estou aqui Um cheque sem fundos E me deram uma pena de um ano Escute, Carmen Temos aqui uma grande quantidade de coisas para fazer durante um ano Geralmente as pessoas pensam que as cadeias são lugares terríveis Mas eu tenho lutado para que aqui seja um lugar diferente Eu não sei das atividades da cadeia, diretora Eu só sei que tenho que passar aqui um ano Porque cometi o grave erro de emitir um cheque sem fundos para salvar meu negócio Mas também sei que quero sair daqui e vou sair daqui Mas vou pedir a senhora um favor Sim, fale É minha filha Eu tenho uma filha que vive no exterior E quero continuar a me corresponder com ela Claro que sim, Carmen A senhora não entendeu Eu não quero que ela saiba que eu estou aqui Não quero que ela fique sabendo de tudo isso A senhora pode fazer uma coisa por mim? Claro que sim Mude o endereço ou mande por alguém que venha visitar você Obrigada Ela precisava de dinheiro Por isso fiz aquilo Precisava do dinheiro para os estudos dela A senhora compreende agora? Claro que compreendo É claro que compreendo Você vai ficar aqui agora Vai ter uma companheira excelente Gabriela Soares A Gabriela não está aqui porque está dando a luz Teve um menininho É cor de rosa É, cada cela tem uma cor diferente Quantos anos tem a Gabriela Soares? Gabriela Soares tem 21 anos Como minha filha Elsa Muito bem, Carmen Nos vemos à hora do almoço Gabriela Soares Gabriela Soares Não é lindo? Lindo, não? Lindíssimo Uma graça O que foi, Gabriela? Júlia, eu vou contar uma coisa Que eu não gosto de lembrar O que? Quando eu soube que estava grávida Quase cometi uma loucura Não queria esse filho Gabriela Não pensa nisso agora 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 a única verdade É que ele está nos seus braços E vai ficar junto de você sempre Sempre? Claro Não, Júlia Não quero que meu filho seja um preso Não quero que cresça como filho de uma presidiária Não quero Gabriela, o que você está dizendo? Ele é seu filho Ele não vai julgar você Ele precisa estar junto de você É Vai precisar ficar comigo durante um tempo Mas e depois? Quando crescer? Quando começar a entender as coisas? Onde vai dormir? Onde? No jardim de infância Que fica ao lado do presídio Onde as outras mães deixam seus filhos Não Faz parte do mesmo presídio, Júlia Não É um anexo Dá no mesmo É como se ele estivesse preso E como ele deve ter muitos Muitos Não vai ser um menino especial Vai ser mais um Gabriela, não Eu não quero que meu filho seja mais um Não quero Não pode pensar assim, Gabriela Olha Não é lindo? É lindo mesmo Ele é tudo, Gabriela E você é tudo pra ele Não pode abandoná-lo Ele tem que ficar com você Meu neném Sabe como ele se chama? Diogo Diogo É Não sei porquê, mas esse nome me lembra Um nome de cavaleiro Daqueles que usavam lanças e espadas Assim que eu quero que seja Forte Para que ninguém lhe faça mal Ninguém Diogo Então, mamãe, o que foi? Pode entrar Está na sua casa Não fique aí parada Lembra? Quando compramos estes móveis Você gostou muito porque pareciam práticos Para mim, continuam lindos Mas, Davi Eu estou assombrada de como você mantém um apartamento arrumado Limpo Não me diga que você se transformou num homem organizado Ora, mamãe A gente não tem outro jeito quando vive sozinho Além de ser organizado Já contratei uma senhora para vir um dia por semana fazer a limpeza do apartamento Mas não acredite No fundo, continua sendo o mesmo Não se iluda Davi Vamos botar umas plantinhas aqui E... Claro, mamãe Claro O que você quiser Vamos encher de plantas Adoro ver você animada, mamãe Não sabe quanto eu desejava ver este momento Até que enfim vai haver vida entre estas quatro paredes Sentia tanto a sua falta Tudo vai ser como antes Eu te prometo Muito bem O que vamos fazer com a maleta? Leva para o quarto E... Estes recordes? Não são seus, mãe? Estes recordes de jornal, mamãe Eu encontrei um dia ali na gaveta da escrivaninha quando procurava um documento Pensei que fossem seus É... Sim... Eu guardei ali Há anos eu recortei Nem imaginava que ainda existissem Sabe, mãe No outro dia Eu estive conversando com o senhor Martim Clemente O que você tem a ver com esta família? Onde a conheceu? É... Eles viviam perto da minha casa Quando eu ainda era menina E por que você recortou estes jornais? Bom, é... Nem sempre os vizinhos se transformam em personagens importantes Tá bem Vou levar a maleta para o seu quarto Vou guardar isto lá dentro Gabriela A doutora me falou Sobre uns papéis que tem que assinar Uhum Eu já preenchi Gabriela Sabe que não me refiro a isso? Se refere ao nome do pai Mas eu não vou botar Ele não tem pai Gabriela Não importa, mamãe Não importa Afinal, que importância tem isso? Um filho, como eu posso dizer? Natural É É o que ele é Natural E é meu É meu filho natural Meu filho Gabriela Gabriela, eu entendo, filha Eu entendo o orgulho Não é orgulho, mamãe Não é orgulho É que um bebê é outra coisa, filha Não é orgulho Mamãe, eu vou falar claro Para que você entenda que não é orgulho Olha só Aquele desgraçado Aquele infeliz Que fez a desgraça De arruinar a minha vida Mamãe Mamãe Não vai reconhecê-lo Eu juro Não vai reconhecer o meu filho A única coisa que pode fazer É mandar dinheiro E eu não quero Olha uma coisa, mãe Aqui onde você me vê E que amanhã Vou ser presa por 12 anos Aqui onde você me vê Eu me pasto Eu me pasto Tem razão, filha Tem toda razão, filha É que você não sabe Você acredita Porque é o ser mais bonito que é nesta terra Você acha que ele está enganado Que mudou de opinião Pelas provas que apresentaram contra mim E eu não posso fazer nada contra essas provas Mas eu Mas eu não sei quem botou aquela pasta no meu armário Eu não sei o que havia no apartamento do Aníbal Eu não sei o que botaram na minha bolsa Eu não sei A única coisa que eu sei É que eu sou inocente Que eu não fiz nada Isso sim eu sei Mas tem outras coisas, mamãe Tem outras coisas Que outras coisas, filha? Escute Faz tempo Exatamente oito meses e onze dias Porque agora eu conto tudo Agora eu sei contar, mamãe Agora eu preste atenção em tudo e conto tudo Pois há todo esse tempo Veio uma mulher Me visitar na cadeia Foi a primeira visita que tive antes de você E ela me disse que Tito Clemente é o culpado Que aquela surra não era pra mim Que aquela galúnia não era pra mim E sim pra ela E onde está ela? Nesse mesmo dia ela viajou Ela não tinha provas do que me disse Não existem provas E eu não disse nada no tribunal porque Porque seria outra mentira minha Mãe, ela não tem provas Mas eu durante esse tempo todo que eu fiquei numa cela Meses e meses Eu fiquei pensando Tudo coincide Ele tem o poder Ele tem o dinheiro pra fazer tudo E ele se calou Pra se salvar Ele é o culpado Ele cometeu um delito Então esse infeliz Não pode ser o pai do meu filho Não pode ser Nem agora, nem nunca Então eu denuncio Não, senhora Sim, eu denuncio Não Mãe, você vai ficar calada Você vai ficar calada Por sua vida Por mim você vai ficar calada Por favor, jure pra mim Jure que não vai comentar com ninguém Jure por Deus Em nome de Deus Eu estou do seu lado Eu juro Perdão A senhora trabalha aqui? Não Só vim ver a detenta que teve um filho ontem Como se chama? Gabriela Soares, por quê? Não, não, por nada O filho dela está aqui? Sim É o segundo da direita Aquele? É Temos que chamar os pais de Leonora Por quê, Margot? E parece pouco o que lhe contém O Tito está dando em cima dessa menina Por favor, Margot Não vamos dizer bobagens O Tito não é um homem desesperado Para andar atrás de uma mulher que mal conhece Aí você conhece muito bem o Tito Ah, Margot E por que toda essa menina veio aqui às três horas da manhã Gritando de felicidade Dizendo O Tito é o amor Sabe o que ela disse? Que está amando o Tito Está me ouvindo? Ela está amando o Tito Então 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 o que, Margot? O que você quer que eu diga? Ela já não é uma menininha É uma mulher feita Além disso Até onde eu sei Ela viajou por todas as partes do mundo Sozinha E então, o que você vai fazer? Temos que avisar os pais dela E o que você acha que os seus pais vão responder? Eles vão dizer que Ela já é uma moça bastante crescidinha Para resolver seus assuntos amorosos completamente sozinha E o que acontece, Margot É que É que nem todos os pais são tão excessivamente Vigilantes com a vida de seus filhos como você Ah, Terbal É a verdade Quem é você, hein? Para julgar as outras pessoas Quem sou eu, diga Deixe-os em paz Eles não necessitam de conselheiros E depois, talvez isso Seja o melhor que poderia ter acontecido a você Ah, Terbal Ah, Terbal, eu não te entendo Isso não me espanta, Margot Mas, escute bem Deixe que os outros Façam com as suas vidas O que melhor lhes convenha Está bem? E tchau, meu amor Eu vou para o escritório Lindo, não é? O senhor disse que era parente dela? Não, com licença Doutora, como ele está? Muito bem Dormindo Eles dormem muito Eu sei Eu tive três Puseram a roupinha nele? É claro que sim Tão lindo, meu neto E vai se criar numa cadeia? Não, não pense assim Nós temos um jardim de infância Onde atendem as crianças muito bem E todas as mães reclusas Passam os dias com elas Ah, mas é uma prisão Como uma jaula E mesmo que seja de ouro E até com pedras preciosas E boa comida E tudo o que a senhora quiser Continua sendo uma jaula Eu não tiro sua razão, senhora Mas se Gabriela se portar bem For disciplinada E tiver boa conduta A senhora verá que vão reduzir a pena Mas a minha filha não fez nada Minha filha está presa por uma calúnia Ah, Dona Lúcia Agora há pouco veio um senhor Para ver o menino E eu o mostrei E como era? Um jovem de bigode Bem vestido Boa noite Boa noite Qual é o quarto de Gabriela Soares? É um mal educado Um grosso Um imbecil é o que ele é Um ordinário Mas calma, Leonora Eu não vou permitir Madrinha Que esse novo rico Me trate como se eu fosse Uma garotinha estúpida Que ele dá tédio Vou embora Não me interessa Não quero mais saber dele E depois nunca me interessou Menina Não me chame de menina Por favor Era como aquele estúpido Me chamava Ordinário Eu bem te avisei Está bem Está bem, você me avisou E tinha razão Devia ter escutado Está bem Mas vou embora E também Eu vim mesmo Só por alguns dias Além disso Você tem namorado É Isso mesmo Tenho namorado Eu o vi no hipódromo Quem? Aquele ordinário Tito Clemente O que você fazia no hipódromo? Fui buscá-lo Queria fazer uma surpresa Com essa roupa nova Tá Já sei o que vai dizer Que devia ter me colocado Em meu lugar Mas ontem Ele e eu Conversamos Ele estava triste Eu o senti triste Então foi isso O Tito está se divorciando Da minha melhor amiga Uma mulher extraordinária Uma maravilha de mulher Uma mulher de verdade A Leila Eu não sou Não é, madrinha? Eleonora Você Entenda O que eu senti por ele Não foi nenhum capricho Aquele homem frio Seco Antipático Me pareceu ser Um homem de verdade Sabe Eu não me arrependo Do que eu faço Nem daquilo que eu sinto Quero viver a vida Eleonora 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 O Tito É um homem Que viveu Muitos Muitos Problemas Há sete ou oito meses Houve um escândalo Ele se envolveu Com uma funcionária Que por coincidência Era filha da minha costureira E essa garota Essa garota Revelou-se uma bandida Uma bandida da pior espécie E jogou sua vida nisso Até eu fui envolvida Nessa história Ele se apaixonou Por ela, não é? Como minha mãe dizia A cabra sempre sobe Num monte E ele se enredou Com aquela sem vergonha Leila ficou sabendo Sobe por mim Eu tive que contar pra ela É claro Por isso que Ele ficou assim Coitadinho Ele já Não é mais nada Não sabe como Me alegra Ver você fazendo essa mala Ver que volta a sua vida Porque Tito Clemente É um perigo É um perigo Eu gosto dele Eu o admiro Mas de longe Porque Tito Tito é um perigo Por isso sai Sai correndo Tito E aí Tito Quem está aí? Quem está aí? O que houve? Vamos. Seu Clemente, o que aconteceu? Estava ali, eu o vi. Mas quem, filha? Quem? Não sei. Com certeza foi um pesadelo. Talvez não tenha sido um pesadelo. Quem era, mamãe? Descanse, meu amor. Não era ninguém. Não era ninguém. Ninguém, filha. Está cansada. Tente dormir. E o meu filho? Está bem. Está lindo. Seu Clemente. Se o senhor me permite... Não sei, mas... O que o senhor estava procurando? Não sei. Seu Clemente, vou lhe dizer uma coisa. O senhor não tem paz. Fica dando cabeçada para lá e para cá. Bem... O senhor me desculpe. Mas isso não pode ser. Esquece essa garota. É. Esquece. Ela não passa de uma bandida, com aquela carinha e tudo mais, mas é uma bandida. Geraldo. Nunca contei isso a ninguém. Mas não consigo esquecê-la. Não posso arrancá-la do meu corpo. Olha... Ela já meteu o senhor num problema. E vai continuar a lhe trazer um problema atrás do outro, seu Clemente. Como eu disse agora mesmo, o senhor não tem paz. O senhor banca o durão, mas eu conheço o senhor muito bem. O senhor está mal. O senhor não come. Mandou pendurar uma rede no seu quarto, por quê? Não consegue dormir. Não consegue viver. Esse menino, Geraldo. Esse menino... É igual a qualquer outro. E me perdoe a expressão, seu Clemente. Mas esse menino não é seu filho. Não se iluda. Não se deixa enganar. O que ela quer é deixar o garoto bem. Dá para ver claramente. Ter um filho seu é um grande negócio para qualquer mulher. Primeiro, porque o senhor não conseguiu ter nenhum com Dona Leila. E segundo, porque o senhor é louco por ter um filho. Isso é verdade. Isso é verdade. Claro que é verdade. A mulher está presa lá na cadeia. Então ela vem e joga o filho para o senhor. E ela aparece. E vem logo com todos os papéis. Está tudo muito claro, seu Clemente. Essa mulher recebeu uma pena de 12 anos. Então ela diz nada disso. Aí eu vou empurrar meu filho para ele. Então ele vai, remove céu e terra. Vai até a polícia e diz. Bom, eu cometi um engano. Aí ele me tira. Me tira. E me recompensa. É. Bom, eu cometi um engano.